Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Vamos lá, vamos fazer alguns comentários sobre a terceira aula do meu curso de 2017. E daqui a pouco vamos conversar, vamos ver se a gente tira as eventuais dúvidas de vocês, né? Tá bom, então vamos lá. Eu provei na aula passada um resultado geral sobre cardinais, né? Deixa eu tentar relembrar os enunciados. As duas observações geram, se tem um conjunto A qualquer, né? A conjunto, você tem o conjunto das partes de A, né? Que é o conjunto de todos os subconjuntos de A, né? Todos os perconjuntos em A. E tem 0,1 elevado a A, que é o conjunto de todas as funções de A no conjunto 0,1. E o que? A gente viu que tem uma identificação natural desses conjuntos. A gente viu que parte de A é sempre equivalente a 0,1 elevado a A, quer dizer, tem uma objeção natural entre eles, que a cada subconjunto de A associa a sua função característica, que é a função que é 1 no subconjunto e 0 fora dele, né? E a inversa dessa função, você pega uma sequência de 0 e 1, você olha para o conjunto dos elementos de A, cuja imagem é 1. Isso dá um subconjunto de A. Então essas duas operações são inversas uma da outra, quer dizer, tem uma identificação natural entre esses conjuntos. E esses dois conjuntos são estritamente maiores que o cardinal de A no sentido de cardinalidade. Além disso, cardinal de A é sempre estritamente menor que o cardinal de parte de A. A gente não definiu exatamente que tipo de objeto é um cardinal, é possível fazer isso, na verdade, em teoria dos conjuntos, um cardinal é um ordinal, é o menor ordinal dentre todos os ordinais, são equivalentes a um conjunto dado, no sentido de existir uma objeção entre eles, mas eu não vou, feliz bem, não tenho tempo de falar mais em detalhes sobre ordinais e cardinais, mas de qualquer jeito, a gente definiu o que quer dizer essa anotação, quer dizer que existe uma injeção de A em partes de A, mas não existe nenhuma sobrejeção de A em partes de A, quer dizer, não existe nenhuma objeção entre A e partes de A. O cardinal de A é menor ou igual ao cardinal de partes de A e eles não são iguais, não existe nenhuma objeção entre eles. O cardinal de partes de A é estritamente maior que o cardinal de A, né? Quer dizer, em particular... Por exemplo, 0, 1 elevado a N não é numerado. Isso aqui é o conjunto de todas as funções de N em 0, 1. Você quiser o conjunto de todas as sequências cujos termos são só 0 ou 1, né? Isso é um conjunto não é numerado. Isso é equivalente, como a gente viu, a partes de N e cardinal de partes de N é estritamente maior que cardinal de N, mas em particular não pode existir nenhuma objeção entre N e partes de N, ou seja, partes de N é um conjunto infinito não é numerado. Tá? Mas isso vocês podem reclamar que ainda é um pouco abstrato, né? Então vamos... A gente vai dar uma prova mais direta disso, que num certo sentido é um caso particular da prova que eu dei no caso geral. E o método que a gente vai usar é o chamado método da diagonal de Cantor, né? Que é um método muito importante em teoria dos conjuntos. Se você vai dar uma observação... É... Lateral, ainda... Nesse momento aqui eu ainda não falei de nome... Claro, a aula que eu pedi para vocês assistindo já fala de números reais, mas eu poderia fazer essa observação até antes de falar de números reais, mas usando um pouco da intuição geral, das coisas que a gente sabe sobre números reais. Isso implica já quase imediatamente que R não é numerável. A gente vai dar uma outra prova desse fato hoje mesmo. É... Mas muito rapidamente, né? Se você tem uma sequência... É... De novo, uma função de n em 0 ou 1, você pode identificar com uma sequência, cujos termos são só 0 ou 1. Então, dado uma sequência a n com n natural em 0 ou 1 elevado a n, que é uma sequência cujos termos são só 0 ou 1, né? Em geral, sequências são funções cujo domínio são os naturais, né? Então, uma sequência x1, x2, x3, x4, em qualquer lugar, em qualquer espaço, é uma função dos naturais para esse lugar. Quer dizer, a imagem do 1 é o x1, a imagem do 2 é o x2, a imagem do 3 é o x3, assim por diante. Tá? Então, dado uma sequência cujos termos são só 0 ou 1, né? A gente pode jogar isso nos reais, você tem uma função g que leva isso em r, que g da sequência é um número cuja representação decimal é 0,1, a 2, a 3. Na base que você quiser, por exemplo, na base 10, né? Então, o número que se representa na base 10 só tem os algarismos 0 e 1, né? Aí não tem caso de dupla representação, dupla representação é só quando você termina com infinitos 9, mas não tem 9 nenhum. Aqui só tem 0 ou 1. Então, isso aqui você pode escrever como série. De novo, a gente vai definir essa anotação mais precisamente, mas só por... No futuro, a gente vai escrever uma coisa assim como... A gente pode escrever uma coisa assim como série de an dividido por 10 elevado a an. Quer dizer, o a1 sobre 10 mais a2 sobre 100 mais a3 sobre 1000, etc. Quer dizer, isso representa um número real cuja representação na base 10 é isso. Isso é uma injeção. Sequências diferentes dão números reais diferentes. Portanto, daí segue que R não é numerável, né? Eu vou fazer uma pequena modificação dessa construção, digamos. Eu entendi que na aula passada tinha gente que queria que eu falasse de intervalos encaixados. Vou falar hoje, vou falar daqui a pouco sobre intervalos encaixados. Vou aproveitar para... Para falar de um dos nossos objetos preferidos desse curso, que é o conjunto de Cantor. É um subconjunto dos números reais, que tem várias propriedades interessantes. E é muito parecido com a imagem dessa função G. A imagem dessa função G é um conjunto de Cantor. A gente vai fazer uma construção ligeiramente diferente, com um pouco mais talvez de apelo geométrico. Vai ter a ver com base 3 em vez de base 10, né? Vamos definir um subconjunto interessante dos reais. Do qual a gente vai falar mais tarde também, quando a gente fala de topologia da reta, né? De maneira mais precisa, mas só... Se vocês quiserem, vai servir um pouco como cenas dos próximos capítulos, mas com intervalos encaixados a gente já tem as ferramentas que são necessárias para definir o conjunto de Cantor. A gente não vai ver todas as propriedades dele hoje, mas podemos ver algumas. Em particular, o fato dele ser não é numerável. Bom, vamos lá. O que eu prometi? Eu prometi mostrar que 0 elevado a n não é numerável de um jeito mais explícito. Isso aqui é um caso particular, um resultado geral que a gente provou para qualquer conjunto. Na verdade, qualquer conjunto a gente constrói um conjunto estritamente maior. Isso tem algumas consequências interessantes, que mostra que a teoria dos conjuntos não é um negócio tão trivial assim. Quer dizer, não é só a linguagem, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, o conjunto de todos os conjuntos não pode existir. Não pode ser um conjunto. Porque se existisse o conjunto de todos os conjuntos, qualquer subconjunto dele, em particular, é um conjunto. E, portanto, vai pertencer a ele, porque ele é o conjunto de todos os conjuntos. Então, o conjunto das partes dele vai ser um subconjunto dele. E, portanto, o cardinal do conjunto de todas as partes do conjunto de todos os conjuntos seria menor ou igual ao cardinal do conjunto de todos os conjuntos. O que é um absurdo, porque a gente mostrou que, dado qualquer conjunto, o conjunto das partes dele é sempre estritamente maior. Tem cardinal estritamente maior. Você não pode ter cardinal de parte de A menor ou igual ao cardinal de A para nenhum conjunto A. Então, se você fizer A igual ao conjunto de todos os conjuntos, você chega numa contradição. Isso mostra que você tem que ter restrições na teoria dos conjuntos. Você não pode considerar o conjunto de todos os caras que têm propriedade. Você pode considerar o conjunto dos caras que pertencem a um outro conjunto, que você já sabe que é um conjunto, com certas propriedades. Então, tem coisas mais ou menos sutis na teoria dos conjuntos. Tem os axiomas de Zermelo-Frankel e o axioma da escolha, que formalizam a teoria dos conjuntos que a gente usa no matemático usual. Mas só estou chamando a atenção que é preciso tomar alguns cuidados com o tipo de construção que a gente faz. Então, alguns... Eu vi o Eduardo. O Eduardo já está aí acompanhando a aula. Então, esse foi só um comentário lateral, uma consequência disso que a gente fez. Se vocês quiserem uma versão ligeiramente diferente desse comentário, que mostra, talvez mais explicitamente, que a gente não pode fazer coisas assim, por exemplo, observação. Conjunto dos X, tais que X não pertencem a X, todos os conjuntos X, tais que X não pertencem a X, isso aqui não pode ser um conjunto. Esse tipo de construção, de todos os X, tais que alguma coisa, em geral, a gente não pode fazer. X aonde? A gente pode... Uma coisa que a gente tem direito de construir é considerar um conjunto de todos os X reais, tais que X não pertencem a X, todos os X naturais, tais que X não pertencem a X, ou todos os X, conjunto finito, tal que X não pertencem a... Conjunto finito, talvez não, mas todos os X, subconjunto dos naturais, ou todos os X pertencem a partes de partes de partes naturais, tais que X não pertencem a X. Você tem que quantificar sobre um conjunto que você já conhece, uma coisa que você já sabe que é um conjunto. Todos os X pertencem a A, onde A é um conjunto, tais que valem alguma propriedade sobre X. Isso você pode fazer, esse tipo de construção você pode fazer. O conjunto de todos os X, simplesmente, tais que alguma coisa. Você não pode, vamos ver por quê, né? De fato, se você puder fazer isso, se isso aqui é um conjunto, você chama de Y. Vamos ver, será que Y pertence a Y? Bom, o Y é um conjunto de todos os caras que não pertencem a si mesmos. Então, se o Y pertence a Y, ele não pode pertencer a esse conjunto, que é o Y. Então, isso aqui é equivalente a dizer que Y não pertence a Y. Absurdo. É um argumento parecido com o que a gente deu na prova desse teorema geral aqui. Então, de novo, só para deixar, digamos, uma pulga atrás da orelha de vocês, que, em teoria dos conjuntos, a gente tem que ter alguns cuidados formais. Nem todo mundo presta atenção, mas... Então, eu vou provar de novo, nesse caso particular, que 0,1 elevado a N não é numerado. Então, eu vou fazer por absurdo, né? A gente vai supor que é enumerável. O que quer dizer que um conjunto é enumerável? Bom, ou ele é finito, mas isso aqui claramente não é finito, né? Você tem infinita sequência de zeros e uns. Por exemplo, você pode pegar sequências que os N primeiros termos são iguais a zero e todos os outros são iguais a 1, digamos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, N vezes depois 1, 1, 1. Essas sequências são todas diferentes. Portanto, esse conjunto é claramente infinito, né? Então, se ele for enumerável, quer dizer que existe uma objeção entre ele e os naturais. Ou seja, eu posso listar todos os elementos dele. Se é um conjunto de sequências, eu vou ter uma primeira sequência, segunda sequência, terceira sequência. De algum jeito, né? Eu posso usar essa objeção para fazer... Isso não precisa ser nenhuma ordem natural, mas dá para fazer uma lista, né? Então, primeira sequência, segunda sequência, terceira sequência, de maneira que todas as sequências apareçam em algum lugar dessa lista. Isso quer dizer que o conjunto é enumerável. Você consegue listar todos os elementos dele, né? Então, suponha que você liste. Você tem uma primeira sequência, digamos. A1, 1, A1, 2, A1, 3, A1, 4. Isso é uma sequência. Os termos são sempre 0 ou 1, tá? Então, isso é a primeira sequência, né? Digamos, S1. S2, é a segunda sequência. É A2, 1, A2, 2, A2, 3, A2, 4. Não é uma sequência infinita, porque os termos são só 0 ou 1. S3. A3, 1, A3, 2, A3, 3. E assim por diante, né? Eu afirmo que nenhuma lista dessas de sequências de 0 e 1 pode conter todas as sequências de 0 e 1. Como é que a gente prova isso? Bom, você me dá uma lista, né? Quando você tem uma lista dessas de sequências de 0 e 1, eu vou construir explicitamente uma sequência de 0 e 1 que não está na lista, que certamente não está nessa lista. Como que eu faço? Considere a sequência Xn dada por Xn igual a 1 menos Ann. Eu vou pegar a diagonal A1, A2, 2, A3, 3, etc. E vou considerar a sequência cujos termos são todos diferentes dos termos dessa sequência. Onde for 0, eu troco por 1. E onde for 1, eu troco por 0. Todos os termos vão ser diferentes da diagonal. Então, essa sequência é diferente de SK para todo K natural. Por quê? Por que ela é diferente, por exemplo, do S1? Porque o primeiro termo do S1 é o A11. E o primeiro termo dessa sequência é o X1, que é diferente do A11. O X1 é 1 menos A11. Se o A11 for 0, o X1 é 1. Se o A11 for 1, o X1 é 0. Então, no primeiro termo, ela já é diferente da primeira sequência. Mas, portanto, ela é diferente da primeira sequência. No segundo termo, ela é diferente da segunda sequência. O segundo termo da segunda sequência é o A2, 2. E o segundo termo dela é 1 menos A2, 2. É 1 se o A2, 2 for 0 e 0 se o A2, 2 for 1. Então, ela também é diferente da segunda sequência. E assim por diante. Ela é diferente de todas as sequências. Então, a gente provou que 0,1 elevado a N é não numerável, porque dada qualquer candidato à enumeração de 0,1, qualquer lista enumerável de sequências em 0,1 elevado a N, dada qualquer lista dessa, a gente consegue construir explicitamente uma sequência que não está na lista. Então, nenhuma lista vai conter todas as sequências, vai exaurir todas as sequências de 0,1, cujos termos são só 0 ou 1. E, portanto, o conjunto dessas sequências, cujos termos são só 0 ou 1, é um conjunto não enumerável. É impossível enumerar os elementos dele. Então, talvez seja um pouco mais explícito, torne mais clara a ideia, a mesma ideia, na verdade, da prova daquele teorema. De que dado qualquer conjunto, o conjunto das suas partes é sempre estritamente maior. Vou chegar um pouco para o lado para dar tempo. Copiarem. O Eduardo escreveu alguma coisa? Espera, deixa eu abrir o chat. Eu abro o chat, aí eu leio. Se algum conjunto com cardinal, entre cardinal... Opa! Pergunta muito boa. Perguntaram se existe algum conjunto com cardinal, entre cardinal de N e cardinal de parte de N. E a resposta é que isso é indecidível com os axiomas usuais da matemática. Os EFCs, axiomas de Zermelo Franca, os conjuntos mais o axioma da escolha. A afirmação de que não existe nenhum conjunto com cardinal estritamente entre cardinal de N e cardinal de parte de N, é chamada a hipótese do contínuo. E a hipótese do contínuo é indecidível. O Guedel provou que ela é compatível com os axiomas usuais, quer dizer, que ela não gera nenhuma contradição se os axiomas usuais não geram. E o Paul Cohen construiu um modelo de teoria dos conjuntos em que a hipótese do contínuo é falsa. Então, tem modelos em que ela é verdade, tem modelos em que ela é falsa. Então, é um assunto... O Paul Cohen ganhou até uma medalha Fields por causa disso. Não me engano. Então, é muito impactante, bacana. Então, a resposta é que isso é indecidível. Pode ser, pode não ser. Não é. Pergunta muito boa. Muito bem. Eu prometi falar de intervalos encaixados hoje, que tinham perguntado sobre intervalos encaixados na aula passada. Então, vamos lá. Bom, pedi para vocês assistirem a terceira aula. O terceira aula já fala de números reais, dos axiomas usuais de números reais. O conjunto dos números reais é o resumo da parte de números reais da aula. que o conjunto dos números reais é o único corpo ordenado completo. E completo quer dizer que qualquer conjunto não vazio, limitado superiormente, tem um supremo. Então, isso é muito importante. Eu vou... Ou talvez... Falar sobre isso. Lembrar o que é o supremo, não é? Então... O conjunto é limitado superiormente, não é? Se existe algum número real, se ela é b, tal que... Para todo elemento de x, todo elemento de x é menor ou igual a b, né? Se está em x, então x é menor ou igual a b. Então, o conjunto é limitado, se todos os elementos deles são menores ou iguais a um certo número real, b. Então, o dado x é não vazio, não é? Ilimitado superiormente... Dizemos... Que c é o supremo de x. Nesse caso, a gente diz que b é uma cota superior de x. Então, o supremo, em particular, tem que ser uma cota superior. Que c é o supremo de x se x é menor ou igual a c para qualquer x em x. E, ao mesmo tempo, ele é menor das quatro superiores. Quer dizer... Ou seja, nenhum cara menor que c é quatro superior. Então, ele satisfaz isso. E satisfaz também que, para qualquer a menor que c, então, existe algum x em x, tal que x é maior que a. Se quiser a menor que x, então faz. Então, nenhum a que seja menor que c pode ser cota superior de x. Então, nesse sentido, c é a menor cota superior possível. Ninguém menor que ele pode ser cota superior, e ele é cota superior. Bom... E R é um coordenado completo. O que quer dizer isso? Eu vou supor que eu já defini o que é um corpo ordenado. Eu fiz isso na aula de 2017. Eu vou só insistir. Mas chama que fala que ele é completo. Q, por exemplo, é um corpo ordenado. Q de raiz de 2. Como eu observei, há vários corpos ordenados contendo Q e contidos em R, por exemplo. E R, por exemplo. Mas dizer que ele é completo é dizer que para qualquer subconjunto de R, que seja não vazio e limitado superiormente, e sempre tem supremo. Sempre existe supremo de x nessas condições. Todo conjunto não vazio e limitado superiormente tem um supremo. E isso junto com os axiomas do A de corpo e de corpo ordenado, de ordem, isso caracteriza o conjunto dos números rectos. E se você tiver um modelo de teoria dos conjuntos, você só tem um corpo ordenado completo. Quer dizer, dois corpos ordenados completos, quaisquer, são sempre isomórfos. Tem uma bijeção entre eles que preserva toda a estrutura. Eleva soma em soma, produto em produto. Preserva a ordem. Então, basicamente, é como se você pegasse os números reais e mudasse os elementos de nome. Até deu uma exceção. Eu pego o pi e chamo de tal, sei lá, mas mantém todas as propriedades. É para mudar o nome dos elementos reais, mas mantém... Para fazer um isomorfismo, quer dizer, uma bijeção que preserva todas as propriedades, tem moralmente o mesmo conjunto, no mesmo corpo ordenado completo. Então, nesse sentido, só tem um corpo ordenado completo. Se você quiser, todos os corpos ordenados completos são isomorfos AR. Isomorfo pode querer dizer muitas coisas. Não tem a ver que tem uma estrutura... Depende da estrutura que você está lidando. Um grupo, você só tem uma operação. Então, dois grupos são isomorfos, tem uma bijeção que preserva a operação. Aqui, um corpo ordenado tem várias operações. Tem soma, tem produto, tem a ordem. Então, o isomorfismo, nesse contexto, é que você preserva toda essa estrutura. Você leva soma em soma, produto em produto, preserva a ordem. É uma bijeção, tudo isso. Em teoria dos conjuntos, você só tem conjuntos e elementos. Então, isomorfo é a mesma coisa que ter o mesmo cardinal. Quer dizer, existe uma objeção entre eles. Muito bem. Então, vamos... Vamos falar de intervalos encaixados. Não, teorema... Eu vou falar de R, na verdade. Estou falando de qualquer corpo ordenado completo. Tudo que eu vou usar sobre R nesse curso, porque ele é um corpo ordenado completo. Então, O teorema, ele fala sobre intervalos encaixados. Considerem intervalos fechados. A, N, B, N. Contidos em R, com N natural. Naturalmente, sendo intervalos não vazios, quer dizer, com A, N menor ou igual a B, N. Tais que A, N, B, N, contém A, N mais 1, B, N mais 1. Dá todo N natural. O maior intervalo é o primeiro, depois tem o segundo. Quer dizer, o primeiro contém o segundo, que contém o terceiro, que contém o quarto, contém o quinto. Então, eles são encaixados nesse sentido. Qual que é a conclusão? A conclusão é que... Vou chegar para o lado. Tudo. Eu vou apagar lá em cima. Então, a interseção de todos esses intervalos é sempre não vazia. O que quer dizer isso? que existe um C real. É, sei lá, um B real. Tá bom, C real. Tá aqui. C pertence a N, B, N, para todo N. Então, tem algum número real que pertence a todos esses intervalos ao mesmo tempo. Tá? Então, deixa eu cortar aqui. Eu vou manter o enunciado aqui. Agora... Eu já tinha deixado vocês anotarem essa parte. Eu vou apagar isso aqui. Vamos provar, né? Vamos provar isso. Começa aqui, termina aqui, né? Vamos escrever... Vamos reescrever essa condição. Essa condição de que o AN, BN, contém o AN mais um, BN mais um, para todo N. Isso nos dá uma sequência de desigualdades. Vamos escrever. Você tem o A1 e o B1. O A1 é menor ou igual ao A2. porque o A2, B2 está contido em A1, B1. O que quer dizer isso? O intervalo está contido. Ele começa depois e termina antes. O A2 tem que ser maior ou igual ao A1 e o B2 tem que ser menor ou igual ao B1. Então, A1 é menor ou igual a A2, B1. Maior ou igual a B2. B2 é menor ou igual a B1. E o A2 é menor ou igual a B2. Em todos os intervalos ali. Do mesmo jeito, o A3, B3 está contido no A2, B2. Então, o A2 é menor ou igual a A3. E o B2 é menor ou igual a B3. E assim por diante. O A3 é menor ou igual a A4. O B3 é maior ou igual ao B4. etc, né? Em geral, o A1 é sempre menor ou igual ao BN. Para A1 é maior ou igual a A4. Estão aqui no meio. Tá? Então, você tem essa sequência infinita de desigualdades de um lado para o outro. Mas o que acontece, em particular, é que qualquer AK é menor ou igual a qualquer BR. E, por outro lado, a sequência dos A1, A2, A3, A4 é uma sequência crescente. Ou seja, em particular, A N é menor ou igual a N mais 1 para tudo em natural. E AK é menor ou igual a BR para quaisquer K e R naturais. Por que é isso? Se vocês quiserem uma prova, por exemplo, o AK é menor ou igual a AK mais R, porque a sequência dos AK é crescente. isso é menor ou igual ao BK mais R, porque todo AN é menor ou igual a todo BN. E o BK mais R é menor ou igual ao BR, porque a sequência dos BN é decrescente. Tá? Então, AK é menor ou igual a BR para quaisquer AK e R. Então, seja C é o supremo do conjunto dos AN. O conjunto dos AN é não vazio, quando tem o A1, por exemplo, e é limitado superiormente. É todo mundo, por exemplo, menor ou igual ao B1. Então, ele é um conjunto de números reais, não vazio e limitado superiormente. Portanto, ele tem que ter um supremo. Faz sentido considerar C igual ao supremo desse conjunto. Que propriedades do supremo? Tem bom que o C é uma cota superior, C é maior ou igual a AN. Se vocês quiserem AN é menor ou igual a C para todo N natural, porque ele é uma cota superior desse conjunto. E, por outro lado, como qualquer BR BR é uma cota superior e C é menor das cotas superiores. Então, o C tem que ser menor ou igual a BR para todo R. do R natural. Portanto, C está em AN, BN. Vou até usar AN em vez de R. Não faz qualquer cara. BN é cota... Não, BN foi ruim, não é? Deixa eu botar M aqui. Vou botar M aqui, qualquer M. E aqui eu vou botar BM. O BM é causa superior disso para qualquer M natural. O C é menor ou igual a BM. Portanto, o C pertence a M, BM para qualquer M natural. E acabou a prova. É isso que a gente queria provar. É isso que a gente queria provar. É provar que existe um cara que pertence a todos esses intervalos ao mesmo tempo. tá? Então, provamos o teorema dos intervalos encaixados. Daqui a pouco, como eu prometi, eu vou usar isso para mostrar que o conjunto dos reais é não numerável. e vou... talvez um certo spoiler, vou começar, vou introduzir o conjunto de canto do qual a gente devia falar oficialmente só quando fosse falar de topologia da reta, mas... Primeira apresentação do conjunto de canto, depois a gente fala dele de novo. Mas o Eduardo escreveu uma coisa aqui, vamos ver, perguntaram sobre a prova de que existe um único corpo ordenado completo a menos desomorfismo. Não é? É... Isso já daria... Isso dá algum trabalho para fazer com toda a precisão, mas eu posso dar algumas indicações sobre como é que a gente faz. Primeira coisa, né? Isso eu fiz na aula de 2017 que vocês assistiram, eu mostrei que Q é denso em qualquer corpo ordenado completo. Qualquer corpo ordenado completo contém os inteiros e contém os racionais, você pode dividir sempre, né? Então, não é... Né? Num corpo, todo elemento não nulo tem inverso, dividir ou multiplicar pelo inverso, você pode... corpo ordenado contém o zero contém o um, contém o um, um, dois, três contém os naturais e todo elemento é um semestre, então contém os inteiros e você pode dividir por qualquer elemento não nulo e contém os racionais. E a gente mostrou que os racionais são densos em R ou em qualquer corpo ordenado, tudo que eu provo sobre R vale para qualquer corpo ordenado completo. O que quer dizer isso? Que em qualquer intervalo não trivial, qualquer intervalo aberto, ab com a menor que b sempre existem números racionais. Então, nesse sentido, todo número real pode ser arbitrariamente bem aproximado por números racionais. E, portanto, todo número real, se vocês quiserem, é limite de uma sequência de números racionais. Eu vou... Aliás, você pode construir explicitamente os reais a partir dos racionais, os reais são o completamento dos racionais, mas a construção mais clássica disso foi feita pelo Dede Kindes do século XIX, chama Cortes de Dede Kindes. No livro do Elon, pelo menos no maior, tem exercícios que falam sobre o corte de Dede Kindes. Deixa eu folhear o menor, talvez também fala sobre isso. Onde é que está? Vamos ver. Não, aqui não, mas no maior tem. De qualquer jeito, tem um amigo meu, o Renan, que é professor do ITA, que ele tem várias aulas de matemática gravadas, em particular, ele deu um curso, meio de análise, meio de teoria dos conjuntos, em que ele fala explicitamente de corte de Dede Kindes. Eu vou mandar um e-mail para vocês mais tarde com os links das aulas dele, que são curtas, em geral. Então, ele tem umas três aulinhas seguidas que falam sobre corte de Dede Kindes, eu vou mandar para vocês. É um jeito de construir os reais a partir dos racionais. Mas como é que a gente faz um isomorfismo? Se você tem um número real qualquer, você pode considerar todos os racionais que são menores que ele. Isso vai dar um subconjunto dos racionais que, de fato, vai ser um corte de Dede Kindes. Um corte de Dede Kindes é um subconjunto dos racionais que é não vazio, ele não tem máximo, mas que é como se fosse um segmento inicial dos racionais. Os racionais interseção com menos infinito T para algum T, na verdade, real, mas sem falar ainda de números reais. Quer dizer, ele tem a propriedade que você tem um cara B no conjunto, tem um outro cara, um outro racional A, tal que A é menor que B, então o A também tem que estar no conjunto. Quer dizer, se ele contém um cara, ele contém todos os caras menores. E ele, por outro lado, ele é limitado superiormente, supõe que existe uma cota superior racional para esse conjunto. Então, um conjunto com as propriedades é um corte de Dede Kindes. Então, para cada número real, você pode associar um conjunto com as propriedades, que é exatamente conjuntos racionais que são menores que esse número real. qualquer corpo ordenado completo, qualquer corte de Dede Kindes, que é um cara que tem um subconjunto dos racionais com essas propriedades razoavelmente simples que eu descrevi, é uma coisa que faz sentido em qualquer corpo ordenado completo. Então, tem um corte de Dede Kindes num corpo ordenado completo e o mesmo corte de Dede Kindes no outro. E você pode estabelecer um isomorfismo entre eles que leva o supremo de um corte de Dede Kindes num corpo ordenado completo e o supremo do mesmo corte de Dede Kindes no outro corpo. E dá para provar que isso tem que ser uma objeção, tem que ser injetiva e sobrejetiva, tem que ser... A inversa é descrita exatamente do mesmo jeito, você só troca a ordem dos corpos. Que preserva as operações todas de soma, produto, a ordem, etc. Às vezes dá trabalho para fazer tudo isso mas é possível, não é muito difícil. A ideia é que não tem jeito, você tem um corpo ordenado completo e ele tem que ser o fecho dos racionais. Não tem que ser o conjunto... Isso tem a ver com o fato de que qualquer número real é altamente bem aproximável por números racionais. E como ele é completo, ele vai ter basicamente um único jeito de tomar esse fecho que corresponde a considerar os supremos dos cortes de Dede Kindes. Bom, de novo, como eu falei, eu não vou fazer isso em detalhe, eu só queria dar algumas ideias, tá? Pedindo para explicar os últimos dois passos da demonstração. De qual demonstração? Essa daqui? Hein, Eduardo? O que você entendeu disso? Essa daqui, dos intervalos encaixados? Acho que sim, acho que sim. Aham. Quais são os... A demonstração é curtinha, eu posso até falar dela de novo, não tive os últimos dois passos. Quer dizer, como falaram os últimos dois passos, eu entendo que vocês já entenderam essa ordem, né? Quer dizer, que os extremos esquerdos, os intervalos, os AN, vem em ordem crescente e os BN, vem em ordem decrescente, né? O que eu fiz foi considerar o conjunto dos AN, quer dizer, dos extremos esquerdos dos intervalos, e considerar o supremo deles. Por que existe? Porque esse conjunto é um conjunto não vazio e limitado superiormente de números reais. E, de novo, qualquer conjunto não vazio e limitado superiormente de números reais tem um supremo, né? É o axioma que garante que R é um corpo ordenado completo. Ele é não vazio, por exemplo, ele contém... O A1 é um elemento dele, né? Ele é limitado superiormente porque todos os elementos dele são menores ou iguais ao B1, por exemplo, né? É que todos esses intervalos estão contidos no A1, B1, então todo mundo é menor ou igual ao B1. O supremo, então vamos chamar de ser o supremo desse conjunto. Para começar, esse supremo é uma cota superior desse conjunto, ou seja, todos os AN são menores ou iguais a C, né? Então, ser uma cota superior desse conjunto. por definição de supremo. Por outro lado, o supremo, por definição, é a menor das cotas superiores. Então, se você tiver uma outra cota superior qualquer, ela vai ser sempre maior ou igual a C. Você tem várias cotas superiores. Todos os BMs são cotas superiores desse conjunto. A gente mostrou aqui que a K é menor ou igual a BR para todo K e para todo R, né? Qualquer elemento desse conjunto é menor ou igual a qualquer BR. Então, quando você pega um BM qualquer, qualquer elemento desse conjunto é menor ou igual ao BM. Portanto, o BM é uma cota superior desse conjunto. Como C é a menor das cotas superiores, segue que C é menor ou igual ao BM. Portanto, o C está entre o AM e o BM, quer dizer, o C pertence ao intervalo AM e BM. Isso é verdade para qualquer AM natural, portanto, o C pertence à interseção de todos os intervalos. Tá? Não sei se melhorou, que é basicamente o mesmo argumento. Mas tá? Mas vai repetir, né? Tá bom? Então, eu vou usar esse teorema para mostrar que R é não enumerável. Tá? Tá? Eu já mostrei num certo de que R é não enumerável, vou mostrar de novo. usando o teorema dos intervalos encaixados. Mostrei mais ou menos. A gente não discutiu se tem a representação desse mal tão precisamente ainda. Então, vamos lá. Corolar. R. É não enumerável. E a prova vai ser um espírito parecido, né, com aquele método da diagonal de Cantor. A gente vai supor que tem uma enumeração, então, a lista de todos os números reais vão construir um número real que não está na lista. E, portanto, chegar a uma contradição. Tá? Tá? Prova. Seja xn uma sequência de números reais, né, uma função de n e r, se vocês quiserem. A gente vai construir um número real C que não é igual a nenhum dos xn, quer dizer, que não está nessa sequência, não é nenhum termo dessa sequência, portanto, a imagem dessa função dos naturais nos reais, quer dizer, o conjunto dos termos dessa sequência, não pode ser todo o conjunto dos números reais, sempre que vai ficar faltando alguém. Portanto, os reais não são enumeráveis, porque não pode haver nenhum enumeração. Se eles forem enumeráveis, existe uma sequência que contém todos os reais. Quer dizer, conjunto é numerável, infinito é numerável, quer dizer que existe uma função sobrejetiva dos naturais nele, uma objeção atenta. Uma função dos naturais nos reais é uma sequência de números reais. A imagem do 1 é o x1, a imagem do 2 é o x2, assim por diante. e o x1 é um x3, o x3, e eu prometi usar intervalos encaixados para provar isso então o que a gente vai na estratégia é construir, então vamos construir uma sequência de intervalos como no termo dos intervalos encaixados, quer dizer, a n, b n com n natural naturalmente com a n eu não vou a b n com a n, b n contendo o próximo a n mais 1, b n mais 1 fator n natural e de maneira que o xn não pertence a n b n para qualquer n natural isso é suficiente para terminar a prova por que que isso termina a prova porque pelo teorema dos intervalos encaixados existe ser real tal que c pertence a n, b n para qualquer n natural e portanto o c não pode ser igual a xn pela simplificação de que o c pertence a n, b n e o xn não pertence a n, b n portanto o c não pode ser igual a xn tá como que a gente faz isso bom, a gente escolhe um a1, b1 tal que o x1 não pertence ao a1, b1 posso tomar por exemplo a1 igual a x1 mais 1 e o b1 igual a x1 mais 2 por exemplo os dois são maiores que o x1 e o x1 é menor que o a1 portanto o x1 não pertence a1, b1 e a gente faz uma construção recursiva a gente supõe que já construiu o a n, b n basta eu dizer como é que a gente constrói o a n mais 1, b n mais 1 com todas essas propriedades são dados a n, b n é né tá fazendo todas as propriedades anteriores né agora a gente vai olhar para o xn mais 1 xn já não pertence ao n, b n até aqui tá tudo bem se o xn mais 1 é deixa eu escrever se agora vamos olhar para o xn mais 1 se o xn mais 1 já não pertence ao a n, b n a gente toma simplesmente o a n mais 1 igual a o a n b n mais 1 igual a b n bom, se o xn mais 1 pertence ao a n, b n a gente divide em dois casos a gente divide em dois casos o primeiro su xn mais 1 foi diferente do a n ele tá nesse intervalo mas não é igual ao a n que é o extremo inferior nesse caso a gente toma a n mais 1 igual a o a n eu vou tomar o que quer dizer isso? que o a n é menor que o xn mais 1 e o xn mais 1 é menor ou igual a b n então eu vou tomar um b n mais 1 menor que o xn mais 1 para o xn mais 1 ficar fora do intervalo a n mais 1 b n mais 1 e para isso é suficiente tomar b n mais 1 igual a a n mais xn mais 1 sobre dois ele é a média aritmética entre o a n e o xn mais 1 como a n é menor que o xn mais 1 você vai ter a n menor que b n mais 1 menor que o xn mais 1 portanto o xn mais 1 é maior que o b n mais 1 e tá fora desse intervalo a n mais 1 b n mais 1 notem que o b n mais 1 é maior que o n mais 1 tá tudo certo esse intervalo como o xn mais 1 pertence a esse intervalo essa média também vai estar nesse intervalo e esse intervalo a n mais 1 b n mais 1 vai estar contido no a n b n e não vai conter o xn mais 1 o xn mais 1 não vai ser um elemento dele tá? o segundo caso é o caso em que o xn mais 1 é igual ao a n nesse caso basta tomar a n mais 1 igual a média entre o a n e o b n vai ser estritamente maior vai ser estritamente maior que o a n eu posso supor eu vou tomar esse intervalo sempre com a n estritamente menor que o b n pra poder continuar a construção vocês notem que no primeiro intervalo você tem isso o b1 é o a1 mais 1 o a1 é x1 mais 1 é estritamente menor que o x1 mais 2 esse que é o b1 em todos os passos dessa construção o a n vai ser sempre estritamente menor que o b n eu preciso tomar esse cuidado aqui por exemplo o a n é estritamente menor que o xn mais 1 então ele vai ser estritamente menor que essa média e portanto você vai ter o a n mais 1 estritamente menor que o b n mais 1 aqui o a n mais 1 vai ser a média entre o a n e o b n vai estar estritamente entre o a n e o b n vai ter a n menor que a n mais 1 menor que o b n e o b n mais 1 eu vou tomar igual ao b n nesse caso o xn mais 1 é o a n que é menor que o a n mais 1 então ele está fora também do intervalo a n mais 1 b n mais 1 então em qualquer caso o xn mais 1 está fora do intervalo a n mais 1 b n mais 1 que é o que eu queria e a gente continua essa construção recursivamente e termina a prova tem a sequência de intervalos encaixados tem que ter um real que está em todos esses intervalos ao mesmo tempo e ele não pode ser nenhum xn então isso dá uma prova de que r não é numerado tudo bem? não tem mais perguntas Eduardo? não tem mais? enquanto não então tá bom então eu vou falar do conjunto de casos dá um tempinho dá uns dois minutos para o pessoal anotar respirar um pouco eu também vou falar do daqui a pouquinho do conjunto de Cantor então primeira apresentação a gente vai falar mais oficialmente do conjunto de Cantor de novo na parte de topologia da reta mas vai fazer uma primeira aparição no curso tá? e aí Obrigado. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá, só apagar aqui. Vamos lá, só apagar. Como é que é o conjunto de Cantor? A gente... Bom, para começar, ele vai ser um subconjunto do intervalo 01. A gente começa com o intervalo 01. Começar desenhando o conjunto de Cantor. O que a gente faz com o intervalo 01 é que a gente vai dividir ele em três. Isso é uma operação que a gente vai fazer muitas vezes. Volta e meia vai ter um intervalo, a gente pega esse intervalo e divide em três pedaços. Divide em três pedaços e joga fora o pedaço do meio. Na verdade, a gente divide em três pedaços iguais, que é do mesmo tamanho. A gente vai jogar fora um intervalo aberto no meio. Nesse caso, a gente vai dividir em três pedaços. Vai ter aqui um terço e dois terços. A gente vai jogar fora o intervalo um terço, dois terços. Vão sobrar dois intervalos fechados. O 0, 1 terço e o 2 terço, 1. Eu vou chamar de, sei lá, de I0 e de I1. Aí, eu pego cada um desses intervalos que sobraram. Então, o K vai estar contido. em 0, 1, menos 1 terço e 2 terços. Eu jogo fora esse intervalo e isso vai dar 0, 1 terço. União, 2 terços, 1. Eu vou dividir esse intervalo e 0 em três pedaços. Jogar fora o terço no meio, do mesmo jeito. Ou seja, eu jogo fora o intervalo 1 nono, 2 nonos. E no I1 eu faço a mesma coisa e jogo fora o intervalo 7 nonos, 8 nonos. Então, no início eu joguei fora um intervalo de tamanho 1 terço. Sobraram dois intervalos de tamanho 1 terço. Agora, eu jogo fora dois intervalos de tamanho 1 nono. e sobram quatro intervalos fechados de tamanho 1 nono. Quer dizer, o K vai estar contido em 0, 1 nono. União, 2 nonos, 1 terço. Esses dois são contidos aqui. União, 2 terços, 7 nonos. União, 7 nonos. Perdão, união, 8 nonos, 1. E assim por diante. Então, o que quer dizer assim por diante? Vou pegar cada um desses quatro intervalos, dividir em três e jogar fora o terço do meio. Eu posso dar nomes para esses intervalos. Esse aqui vai ser o I0, 0. Esse aqui vai ser o I, 0, 1. Esse aqui vai ser o I, 1, 0. E esse cara vai ser o I, 1, 1. Noto que o I, 0, 0, I, 0, 1 estão contidos no I, 0. O I, 1, 0, I, 1 estão contidos no I, 1. Posso dar nomes para esses intervalos aqui também. Esse aqui é o I, 0, 0, 0. Esse aqui vai ser o I, 0, 0, 1. Esse aqui, por exemplo, vai ser o I, 0, 1, 1. Esse aqui é o I, 0, 1, 0. Esse aqui é o I, 0, 0, 1. Esse aqui vai ser o I, 1, 0, 0. Esse aqui é o I, 0, 1. Esse aqui é o I, 1, 1, 0. Esse aqui é o I, 1, 1, por exemplo. Na nossa, por exemplo, o I, 1, 1, 0. O I, 1, 1, 1. Ambos estão contidos no I, 1, 1. E assim por diante. Cada intervalo, dividimos recursivamente I, A1, A2, AK em três intervalos de mesmo tamanho. E a gente joga fora, elimine o terço central. Aberto, quer dizer, a gente joga fora sempre um intervalo aberto. Para quem jogou fora, intervalo aberto é um nome, dois nomes. E aí sobram dois intervalos, cada um deles com um terço do tamanho do intervalo anterior. E aí sobram dois intervalos, que a gente chama I, A1, A2, AK zero, e I, A1, etc, AK um. Só da esquerda, só da direita. E o conjunto de canto é a interseção. Então, a primeira etapa da condição do K é um zero, um terço, união, dois terços, um. A segunda etapa é essa união de quatro intervalos aqui. A terceira etapa vai ser essa união de oito intervalos de tamanho 1 sobre 27. Então, é que na enésima etapa você vai ter dois elevado a N intervalos de tamanho 1 sobre 3 elevado a N cada um. A soma dos tamanhos de todos esses intervalos dá dois elevado a N dividido por três elevado a N, que é dois terços elevado a N, que é uma coisa que está tendendo a zero quando o N vai para infinito, quer dizer, não vai sobrar nenhum intervalo intacto depois de todas as operações. O K vai ser a interseção para todo N natural. da união para todos os AJ em 0,1 para todos os AJ menor ou igual a N do intervalo I A1, A2. Você pega todas as dois elevado a K sequências de zeros e uns, cada AJ só pode ser zero ou um, cada sequência de zeros e um vai dar um intervalinho desses, cujo tamanho isso aqui vai ser um intervalo fechado de tamanho 1 sobre 3 elevado a K. Isso daqui é, digamos, a enésima etapa da construção do conjunto de Cantor. Então, na primeira etapa você tem o zero um terço união, dois terços um. o conjunto de Cantor aí. Como é que você reconhece o que é um elemento do conjunto? Bom, se você pega uma sequência infinita, dada uma sequência AM, com M natural, tal que AM é sempre zero ou um, qualquer M natural, quer dizer, um elemento ou seja, AM é um elemento de zero ou um elevado a M. A essa sequência corresponde uma sequência de intervalos encaixados, não é que o enésimo intervalo tem tamanho 1 sobre 3 elevado a M, que são exatamente esses intervalos aqui. Então, existe um C real, um C que pertence. E, de fato, um único C, porque o tamanho desses intervalos está tendendo a zero, é interseção para todo K natural, se vocês quiserem, do I a 1 a 2 a K. E esse C vai estar no conjunto de Cantor. na verdade, o conjunto de Cantor é exatamente o conjunto desses Cs. Porque, se você tem um cara no conjunto de Cantor, ou ele está no I0 ou está no I1. Se ele está no I0, ou ele está no I00 ou ele está no I01. Esses intervalos são de juntos. Então, para cada elemento do conjunto de Cantor, existe uma única sequência de termos 0 ou 1, tal que ele está no IA1, ele está no IA1 A2, ele está no IA1 A2 A3, ele está no IA1 A2 A3 A4, e assim por diante. E, dada qualquer sequência, tem um único cara, na verdade, nessa interseção, que é o tamanho desses intervalos atendendo a zero. Na verdade, se vocês olharem bem, vou sair da frente para vocês olharem para isso. Eu vou apagar um pedaço. Acho que eu vou apagar talvez um pedaço direito lá do quadro, para não apagar tudo. Ah, vou apagar isso daqui. Estou só completando. Na verdade, a gente consegue uma fórmula para esse C. Esse C é o número cuja representação em base 3 só tem algarismo zero ou dois, e os algarismos são respectivamente 2A1, 2A2, 2A3, etc. Ou seja, C vai ser série de K igual a 1 até infinito, 2AK sobre 3 elevado a K. Isso daqui permite dar uma função F de 0,1 elevado a N em K e vai ser de fato uma bijeção dada por isso. Exatamente por essa fórmula. F de AK igual a isso. Ou, em outras palavras, é o único cara que pertence aos intervalos IA1, A2, AK para todo K natural. Essa função dá para provar que ela é uma bijeção. Quer dizer, cada cara do conjunto de Cantor tem uma única sequência de intervalos que contém esse ponto. O caésimo intervalo da caésima etapa da construção do Cantor. Esses intervalos são disjuntos. O 0,1 terço está bem longe do 2,3 do 1. Ou você está no 0,1 terço ou está no 2,3 do 1 e não tem interseção. E assim por diante. Você está no 0,1 terço ou você está no I00, que é o 0,1 nono, ou você está no I01, que é o 2,9 1 terço e eles são disjuntos. É exatamente um deles. Para cada ponto do conjunto de Cantor você tem exatamente uma sequência de intervalos. O caésimo deles na caésima etapa da construção, tal que esse ponto pertence a todos esses intervalos. E dada uma sequência de intervalos encaixados como essa, você sempre tem um único ponto do conjunto de Cantor que corresponde a essa sequência. Porque o tamanho de novo do caésimo intervalo é 1 sobre 3 elevado a K que está em prazão. Então, não pode ter mais de um ponto nessa interseção. Então, isso dá uma objeção entre 0,1 elevado a N e K. E mais que uma objeção, 0,1 elevado a N tem uma topologia natural e essa função, de fato, é um homeomorfismo. Você até consegue botar métricas naturais nisso. Tem vários eixos de fazer isso. mais deixa eu mencionar um jeito, por exemplo. Por exemplo, dados a N e BN em 0,1 elevado a N, duas sequências de zeros e uns, a gente pode definir uma distância, podemos definir várias distâncias naturales, por exemplo, um jeito de fazer isso, uma distância entre a N e BN é 1 sobre 3 elevado a Nzão, onde Nzão é o mínimo de N natural, tal que a N é diferente de BN. Deixa eu botar diferente, né? Duas sequências diferentes. Se as sequências são iguais, a distância é 0, não tem grau. Mas você tem duas sequências diferentes, quer dizer que algum termo é diferente. Você pega o menor, o termo de menor índice em que elas são diferentes, quer dizer, um deles vai ser 0, o outro vai ser 1. Esse Nzão, então, é o menor índice em que eles são diferentes. Quanto maior o Nzão, mais parecidas as sequências são, quer dizer que o primeiro termo é igual, o segundo termo é igual, o terceiro termo é igual, até o N menos Nzão menos 1, o S no termo é igual. Só no Nzão é que elas ficam diferentes. Então, a ideia é que se elas começam a ficar diferentes só muito longe, então elas estão próximas. Essa é a ideia da topologia. E uma distância que faz isso, quer dizer, se o Nzão é grande, a distância é pequena. Se o Nzão é pequena, a distância é razoavelmente grande. Então, isso é uma métrica razoavelmente natural que você bota aí. E nesse sentido, com essa métrica, essa objeção, é o que a gente chama de um homeomorfismo de espaços métricos. E ele até, ele é, com essa métrica, o K é um subconjunto da reta, tem a distância na reta, distância de x e y é módulo de x menos y, na reta. Com essas distâncias, o F é um homeomorfismo bilipschitz, isso quer dizer, que a distância entre um cara e outro, isso você olha, você tem dois caras aqui, e olha para a imagem deles, a distância entre as imagens é comparável à distância entre esses caras. É sempre, sei lá, é sempre maior que um décimo da distância desses caras, sempre menor que dez vezes a distância desses caras. módulo de um fator constante, você pode comparar uma distância a outra. Para isso, eu botei três, se eu botasse outra coisa, ia ter que ter um expoente, não sei o que, mas eu fiz isso de propósito para ficar bilipschitz. Então, a ideia é que o conjunto de Cantor é um modelo na reta, muito bom, é uma cópia palpável, num certo sentido, um subconjunto de números reais, um subconjunto de intervalo 0,1, que é, nesse sentido, uma cópia desse conjunto meio abstrato, 0,1 elevado a índice da sequência dos zeros e uns. Para cada sequência de zeros e uns, você associa um único elemento no conjunto de Cantor e vice-versa. Em particular, o conjunto de Cantor é não enumerável. A gente tem várias propriedades bacanas, quando a gente fala de topologia da reta, a gente vai ver. Ele é um conjunto compacto, não enumerável, como a gente acabou de ver. Ele tem interior vazio, quer dizer, ele não contém nenhum intervalo não trivial. É um conjunto perfeito, quer dizer, ele não tem pontos isolados, qualquer ponto deles pode ser altamente bem aproximado por outros pontos deles, diferentes. Muito bem. Então, olha aqui, o Eduardo está dizendo que perguntaram como é que se chega na série que define o C. Quer dar uma olhada, vamos fazer o desenho de novo. 0,1. A ideia... Então, de novo, em termos de base 3, o conjunto de Cantor é o conjunto dos números do intervalo 0,1 que podem ser escritos usando só os algarismos 0 e 2 na base 3. A ideia é que o I0 corresponde ao algarismo 0. Esse intervalo que a gente jogou fora, entre um terço e dois terços, são os caras em que a gente começaria com o algarismo 1. Eu não deixo começar com o algarismo 1, jogo fora esse intervalo. O I1 são os caras que podem começar com o algarismo 2, porque os caras aqui são maiores ou iguais a dois terços. Então, os caras aqui são menores ou iguais a um terço, são maiores ou iguais a zero sobre 3. Então, aqui você tem que A0 sobre 3 para qualquer X, ou aqui ou aqui, aqui, perdão, é o A1, né? Aqui o A1 é zero, aqui o A1 é 1. Então, em geral, o A1 sobre 3 é menor que X, é menor ou igual, perdão, menor ou igual a 1 mais 1 sobre 3. Quer dizer, os caras aqui estão entre zero sobre 3 e 1 sobre 3. Os caras aqui estão entre 2 sobre 3 e 3 sobre 3, que é 1, né? Deixa eu apagar essas coisas aqui para baixo para só dar um tempinho maior para o pessoal olhar. Qualquer jeito, depois, podem pausar o vídeo aqui para o que vocês quiserem. vou apagar um pouquinho para baixo, então, tá? Aí, você divide em dois intervalos, né? Aqui o A1, aqui nesse caso é zero, se o X está aqui, o A1 é zero, se o X está aqui, o A1 é 1, né? Deixa eu até escrever C, que era a letra que eu usei, C é um elemento com o conjunto de campo, então ele está... Aqui você tem o I00, zero e zero um e um zero e um um. E eu afirmo que, em geral, o que a gente faz? A gente pega esse intervalo, divide em três pedaços, joga fora o pedaço do meio, e eu afirmo que, em geral, não importa onde você esteja, o A1 sobre 3... Não, perdão, eu escrevi A1, não, mas é 2 A1, né? Se o A1 for 2, o cara não está entre um terço e dois terços, ele está entre dois terços e três terços. Então, eu tenho que multiplicar por dois. O zero é zero, mas o um tem que virar dois para isso ser verdade, né? Ele está entre 2 A1 sobre 3 e 2 A1 mais 1 sobre 3. Tá? Mas eu vou ser mais preciso, ele está sempre entre 2 A1 sobre 3 mais 2 A2 sobre 9 e 2 A1 sobre 3 mais 2 A2 mais 1 sobre 9. Quer dizer, ele vai estar no intervalo de tamanho 1 nono, cujo extremo esquerdo é 2 A1 sobre 3 mais 2 A2 sobre 9, né? Porque o 2 A1 sobre 3 é o extremo esquerdo. Se o A1 for zero, 2 A1 sobre 3 é zero. É esse ponto aqui. Se o A1 for 1, 2 A1 sobre 3 é 2 terços, porque esse ponto aqui é o extremo esquerdo do I1. Tá? Quando eu faço isso, quer dizer, se o A2 for zero, eu não vou mudar o extremo esquerdo. O extremo esquerdo, quer dizer, eu vou somar 0 sobre 9, quer dizer, eu vou ter o mesmo extremo esquerdo, vai ser o extremo, por exemplo, o extremo esquerdo do I1 é o mesmo extremo esquerdo do I1, zero. Mas se o A2 for 1, por exemplo, eu vou para o I1, eu tenho que somar essa distância. Que distância é essa? É 2 nonos. Quer dizer, de novo, é o 2 A2 sobre 9. Se o A2 for 1, eu vou somar 2 A2 sobre 9, vou cair aqui, que é o extremo esquerdo, né, do I1, A2, né? Esse cara é o extremo esquerdo. Do I1, A2, e essas desigualdades justamente descrevem o I1, A2, dizendo quem é o I1, A2. A ideia é que você prova igual por indução que o extremo esquerdo do I1, A2, AK é soma de J igual a 1 até K de 2 AJ sobre 3 elevado a J. Quer dizer, 2 A1 sobre 3, mais 2 A2 sobre 9, mais 2 A3 sobre 27, etc. mais 2 AK sobre 3 elevado a K. Tá? Então, você... Se quiser escrever assim, prova-se isso por indução. Eu indiquei mais ou menos porque isso é verdade, mas eu deixo como exercício fazer os detalhes. Então, no fim, no limite, você vai ter aquela representação como soma infinita, como eu falei. É uma consequência mais ou menos imediata. Isso vai ficar mais preciso, obviamente, quando a gente falar realmente de sequências e séries que é o que a gente vai fazer a partir da próxima aula. Mas aqui está uma espécie de spoiler sobre o conjunto de Cantor já hoje. Aqui outra pergunta. Você precisaria convencionar que ao invés de escrever 0,1 devemos escrever 0,2,2? Claro. Por exemplo, sim. Por exemplo, um terço é um elemento do conjunto de Cantor. Ele vai estar no I01, no I01, no I01, no I01, no I01, e assim por diante. E, portanto, a representação dele vai ser soma de K igual a 2 até infinito de 2 sobre 3 elevado a K. Quer dizer, isso corresponde na base 3 a representar um terço como 0,0, 2,2,2,2,2,2,2. Aqui está dizendo 0,1 como 0,2. Não, 0,1 na base 3 é um terço. Isso dá para escrever como 0,0,2,2,2,2,2. É a mesma coisa para escrever um décimo como 0,099999999999999 na base 10. Exatamente análogo. É que para representar pontos do conjunto de Cantor, a gente não pode usar nunca o algarismo 1. Não quer dizer que o cara não pode ser escrito de alguma maneira usando o algarismo 1. Por exemplo, 0,1 eu usei o 1. Mas ele pode ser escrito de outro jeito. Que é o 0,0,2,2,2,2,2 com infinito de 2 na base 3. E essa representação, quer dizer, com essa regra que você tem, você só pode usar 0 e 2, a representação do 1 terço só usando 0 e 2 é única. É 0,0,2,2,2,2,2,2. Porque 0,1 está proibido porque apareceu 1. Não pode aparecer 1. Então, os números que podem ser escritos usando só 0 e 2 que estão no intervalo 0,1 que podem ser escritos usando só 0 e 2 na base 3 dá exatamente o conjunto de Cantor e cada elemento do conjunto de Cantor tem uma única representação que só usa 0 e 2. Ele pode ter eventualmente uma outra representação que use o 1. Isso só acontece, na verdade, para extremos direitos de intervalos da construção do conjunto de Cantor para esse ponto para esse ponto para esse ponto que é 1 terço o subconjunto é numerável do conjunto de Cantor mas de qualquer jeito isso pode acontecer com alguns pontos mas o que é bacana é que se você exige que a representação só use 0 e 2 aí a representação é única. E aí você tem uma bijeção bastante eficiente entre o conjunto das sequências de 0 e 2 ou de 0 e 1 tanto faz só multiplicar por 2 e o conjunto de Cantor dado desse jeito. Mas boa pergunta. Tá? E aí Eduardo, mais alguma? Senão talvez seja um bom momento para a gente parar com mais uma. Tá, vamos lá. Perguntaram sobre a prova de que 0 e 1 não é numerável. Basicamente, bom, eu provei que o conjunto de Cantor não é numerável e ele está contido em 0 e 1 tanto 0 e 1 não é numerável. Isso não é uma prova. A prova que eu dei de que R não é numerável certamente pode ser adaptada para provar que 0 e 1 não é numerável. Sabe para provar que qualquer intervalo não trivial não é numerável. Mas... porque eu posso escolher aquele primeiro intervalo A1, B1 não só não contendo o F de 1 mas contido por exemplo em 0 e 1 ou no intervalo não trivial que você me der, né? Não é muito difícil mostrar que dado um intervalo qualquer por exemplo 0 e 1 e dado um número real qualquer eu consigo um subintervalo do 0 e 1 não trivial A1, B1 com A1 menor que B1 ambos entre 0 e 1 que não contenha esse número real o F de 1 daí eu começo com ele e faço o resto da prova usando intervalos encaixados que eu fiz para provar que R não é numerável eu consigo mostrar que existe um cara desse intervalo porque está tudo contido no intervalo 0 e 1 então eu vou conseguir um cara no intervalo 0 e 1 que não está naquela sequência então não tem nenhuma sequência que contenha todos os pontos no intervalo 0 e 1 então a gente já conhece várias provas de que 0 e 1 não é numerável não é verdade mas só uma mais uma é que 0 e 1 então deixa eu apagar alguma coisa é possível provar que nenhum intervalo nenhum intervalo aberto não trivial 0 e 1 contém 0 e 1 aberto se 0 e 1 aberto não é numerável 0 e 1 fechado também não é obviamente eu vou provar que nenhum intervalo aberto pode ser numerável só usando o fato de que r não é numerável você tem um intervalo tem a e b reais com a menor que b você pode construir uma função f que leva o intervalo ab no intervalo menos 1 dada por f de x então 2 sobre b menos a que multiplica x menos a menos 1 vai ser uma função afim que vai levar o a no menos 1 e o b no 1 o a ele vai isso aqui a menos a é 0 isso vai dar 0 o f de a é menos 1 o b b menos a dividido por b menos a dá 1 vezes 2 dá 2 2 menos 1 dá 1 então o a vai no menos 1 o b vai no 1 é fácil ver que isso aqui é uma função afim que leva o a no menos 1 e o b no 1 e essa função é uma objeção é fácil exibir a inversa dela que também é uma função afim então para provar que a b não é numerável basta provar que menos 1 não é numerável e para isso eu vou exibir uma objeção entre menos 1 e r g de menos 1 1 para r dada por g de x é x sobre 1 menos módulo de x é objeção mas basta exibir a inversa dela deixa a inversa é h de x x sobre 1 mais módulo de x isso leva os reais em menos 1 1 porque 1 mais módulo de x tem sempre módulo maior que o próprio x então essa razão vai ter módulo menor que 1 vai estar entre menos 1 e 1 é é só fazer a conta ver que uma inversa dá outra vou deixar como exercício é verdade é e não é difícil só compor uma com a outra ver que dá talvez vocês se assustarem com moças dividem em dois casos x positivo e x negativo é só uma função ímpar g de x é menos g de menos x troca x por menos x os denominadores não mudam mas o numerador sim muda de sinal é então muito bom se quiser exercício vocês fazerem os detalhes é mas é verdade e portanto dado qualquer intervalo aberto existe uma bijeção entre ele e r como a gente sabe que r não é numerável eu sei que a b não é numerável por exemplo 0,1 não é numerável aberto em particular 0,1 fechado também não é então qualquer intervalo aberto o menor que seja sempre não é numerável mais alguma sim tem mais algumas vamos lá como explicar o que é o conjunto dos irracionais sem falar que o real é menos os racionais não sei essa é a definição mais natural mais óbvia dos irracionais irracionais significa que não é racional falar de irracional sem falar de irracional pra mim não faz muito sentido os irracionais são os reais menos os racionais é a definição natural de irracionais qualquer outra coisa seria claramente mais artificial não vou nem entender professor uma pergunta de Cunha mais história qual a origem histórica desse segmento matemático chamado análise na reta como essa área foi se desenvolvendo e pergunta muito boa mas eu estou muito longe de ser especialista em história da matemática assuntos que o o Elon conhecia muito mais do que eu mesmo assim ele faz algumas observações acho que já na introdução do livro dele maior do curso de análise volume 1 análise é um assunto o desenvolvimento histórico naturalmente surge com o cálculo é uma tentativa de de tornar precisa de formalizar a matemática do cálculo diferencial integral no certo sentido é e de uma preocupação o matemático sempre tiveram ao longo da história já o Euclides com a geometria dele que ele axiomatizou e tudo a matemática tem sempre a preocupação de tornar as coisas mais as mais precisas possíveis e de tentar evitar paradoxos e para isso desde muito tempo atrás nós tentamos estabelecer bases sólidas para as teorias que eles fazem mas às vezes a matemática é atropelada pela própria matemática ou por outras ciências que você tem que desenvolver conceitos que ainda não estão completamente precisos com uma noção de número real hoje um número complexo mas que foram aparecendo por necessidades práticas às vezes dentro da própria matemática às vezes de outras ciências e depois é que o pessoal criou uma teoria matemática consistente para essas coisas então a ideia é que a análise é uma teoria matemática consistente para o estudo dos números reais e do cálculo diferencial integral por exemplo então ela vem sendo construída praticamente desde que as primeiras noções de cálculo foram construídas e na verdade ela responde a questões até muito anteriores tem coisas que tem a ver com cálculo integral que são dividas já ao arquimédio esse é o método do arquimédio de calcular volumes e de novo é uma coisa que foi sendo formalizada ao longo dos séculos a análise ela vem sendo construída desde que os fundamentos do cálculo vem sendo construídos digamos isso é uma coisa de vários séculos atrás não tem um pai tem várias coisas muito fundamentais para uma teoria precisa dos números reais como eu falei só foi feita direitinho no século XIX embora as pessoas já usassem números reais há muito tempo essas coisas eu gosto de Dedequinde por exemplo então não existe um pai da análise todos os matemáticos foram construindo o cálculo diferencial cada vez com mais precisão tiveram um papel importante na construção da análise certamente o Euler teve um papel central nisso mas não terminou com ele eu falei Dedequinde isso acontece o tempo todo tem várias coisas em física por exemplo eles fazem umas contas que os matemáticos não entendem direito que sentido tem eles calculam umas integrais nos espaços de dimensão infinita de curvas e não sei o que dá uns resultados que parecem fazer sentido do ponto de vista de física mas é uma coisa que ainda não tem uma teoria que deveria ter mas não tem uma teoria matemática ainda consistente então isso acontece o tempo todo no certo sentido o processo que levou a criação da análise foi mais ou menos esse uma resposta sem muita precisão citando datas e nomes mas um pouco essa ideia de que a construção da análise matemática é um processo histórico que levou vários séculos né Gugu perguntaram sobre listas de exercícios boa pergunta de novo a recomendação é vocês irem fazendo os exercícios do livro do Elon da sessão de correspondência e eu prometi que essa semana a gente vai dar uma primeira lista de exercícios de maneira mais organizada com alguns exercícios que a gente acha particularmente relevantes para o entendimento da matéria como é que eu devo fazer isso eu devo trocar alguns e-mails com os monitores nos próximos dias ou na quarta ou na sexta talvez mais provavelmente na sexta eu vou dar uma primeira lista de exercícios de forma que eu mando por e-mail para todo mundo e a ideia é que elas vão ela vai ser discutida digamos nas monitorias da semana que vem a ideia das monitorias dessa semana é discutir exercícios do Elon desses primeiros capítulos digamos até números reais e essa semana a gente vai dar a primeira lista formal é talvez até quinta digamos mas vou conversar com os monitores para a gente escolher alguns problemas e dar uma lista só para orientar o estudo mas não quer dizer que você não tenha o material para já ir pensando em exercícios tem os exercícios do livro do Elon são muito bons que eu sugiro que vocês olhem mas vai ter vai ter uma lista eu diria que em média deve ter uma lista a cada duas semanas uma lista que a gente prepare que também pode conter exercícios do Elon mas alguns que a gente quer particularmente chamar a atenção talvez alguns exercícios do outro livro do Elon esse do curso de análise volume 1 talvez alguns que não estejam em nenhum desses dois livros mas vamos ver essa semana vai ter vai ter uma primeira lista mas não hoje né tá tá bom podemos ficar por aqui dou-lhe uma hein Adola alguma objeção grave para a gente terminar alguém perguntou sobre a prova de que não existe nenhum número racional cujo quadrado é 2 e perguntaram sobre o fato também de todo conjunto limitado inferiormente ter ínfimo são só essas duas últimas questões tá bom então vou fazer essas duas últimas e a gente acaba e todo o conjunto então tá posso apagar né vamos lá todo o conjunto limitado inferiormente ter ínfimo é uma consequência direta do fato de todo o conjunto limitado superiormente ter supremo porque a gente faz uma função assim a gente faz essa observação a é limitado inferiormente se somente se menos a que é o conjunto dos menos x onde x está em a é limitado superiormente nesse caso se a é não vazio e limitado inferiormente o menos a é não vazio e é limitado superiormente e ele tem um supremo e aí você vai ter essa igualdade o ínfimo do a vai ser menos o supremo de menos a por que que é isso? quer dizer não, eu quero que o ínfimo seja analogamente ao supremo seja a maior das cotas inferiores não essa definição isso aí mas não é uma definição isso é uma igualdade você pode definir o ínfimo como a a maior das cotas inferiores a gente pode provar que isso aqui de fato é a maior das cotas inferiores por que que ela é uma cota inferior? porque se c for o supremo de menos a a gente tem que menos x é menor ou igual a c em particular é uma cota superior qualquer x em a ou seja se você trocar o sinal da desigualdade troca aqui também o menor ou igual se você quiser joga o c pra lá o menos x pra lá fica menos c menor ou igual a x ou seja x maior ou igual a menos c pra todo x em a ou seja menos c é uma cota inferior pra todos os elementos de a e por que que ela é a maior das cotas inferiores? porque se você tivesse uma cota inferior maior ainda quer dizer se ou seja se d for maior que c né trocando o sinal de novo menos c é maior que menos d ou seja menos d é menor que menos c como é perdão menos c eu afirmo que é o ínfimo né então se d for maior que menos c quer dizer se você tem uma coisa maior do que o candidato a ínfimo eu vou provar que ele não pode ser uma cota inferior isso termina por que que ele não pode ser uma cota inferior? porque isso implica né trocando o sinal que menos d é menor que c né só jogar pra lá c é mais menos d como c é o supremo de menos a e menos d é menor que c menos d não pode ser uma cota superior de menos a porque c é menor das cotas superiores de menos a ou seja existe x em a tal que o elemento correspondente menos a quer dizer menos x é maior que menos d onde trocando o sinal x vai ser menor que d e portanto d não é cota inferior de a tá então se termina a prova de que efetivamente esse número menos c é o ínfimo do a porque ele é uma cota inferior e é a maior das cotas inferiores quer dizer qualquer cara maior que ele não pode ser uma cota inferior tá então isso resolve é a questão sobre sobre todo conjunto não vazio limitado inferiormente ter um ínfimo né e a outra é porque que não tem um racional cujo quadrado é 2 não era isso então vamos lá deixa eu sair da frente pra vocês olharem e vamos lá tá então vamos vamos apagar isso pelo menos a primeira parte é suponha que existam que existam é um terço com que diferente de zero faz que p sobre que ao quadrado seja igual a 2 né quer chegar no absurdo podemos supor sem perda de generalidade sem perda de generalidade que p e que não são ambos pares é eu sempre posso supor que o que é eu sempre posso supor que o que eu posso supor sempre que o que é positivo né se o p e t são negativos você troca o sinal em cima e embaixo se o que é negativo em geral você pode ter p sobre q é a mesma coisa que menos p sobre menos q se o que for negativo menos q é positivo então eu sempre posso supor que o denominador é positivo então p em z q em n né eu não preciso esquecer de dizer tá esquecendo porque ao quadrado é 2 não são ambos pares de fato é se existem esses pares né eu posso pegar o menor q com essa propriedade quer dizer o menor q natural tal que existe algum p inteiro com p sobre q ao quadrado igual a 2 então eu posso supor que q é mínimo né se q é mínimo com essas propriedades estou usando boa ordenação né se p e q não podem ser ambos pares né se p e q fossem ambos pares é p sobre q ia ser igual a p sobre 2 dividido por q sobre 2 absurdo esse aí ia ter um cara menor ainda eu posso trocar q por q sobre 2 que é um natural menor que o q de maneira que existe um inteiro p sobre 2 que eu estou supondo que o p também é par tal que essa razão dá igual a p sobre q portanto o quadrado dá 2 é tá então eu posso supor que eles não são ambos pares mas então é p2 sobre q2 é p sobre q ao quadrado é 2 né portanto p2 igual a 2 p2 mas se p2 é par né quando você multiplica dois números ímpares o resultado é um número ímpar é o p tem que ser par o p não pode ser ímpar né porque senão p ao quadrado seria ímpar né mas se o p for 2k mais 1 né p vai ter que ser 2k para algum k inteiro porque o p eu reparo ímpar quer dizer senão o p é 2k mais 1 portanto o p2 seria né você desenvolve dá 4k2 mais 4k mais 1 isso é 2 2k2 mais 2k mais 1 seria ímpar né isso não pode ser igual a 2q2 você passa tudo para lá vai ficar 2q2 menos 2 vezes quer dizer 2 que multiplica q2 menos 2k2 menos 2k igual a 1 1 não é o dobro de nenhum inteiro né naturalmente senão seria um inteiro positivo né não tem nenhum número natural cujo dobro é 1 o dobro é uma soma soma na dobro de x é x mais x e 1 não é resultado de nenhuma soma porque não é sucessor de ninguém tá é tá então o p tem que ser par mas aí a gente está perto de concluir deixa eu só apagar aqui as duas primeiras linhas é tá então a gente concluiu que p é par quer dizer p é 2k vamos substituir aqui 4k2 que é 2k ao quadrado isso é p2 e p2 é 2q2 então 2q2 é 4k2 portanto q2 é 2k2 quer dizer q ao quadrado é par logo q também é par q ao quadrado é par do mesmo jeito que eu concluí que p é par de q2 igual a 2k2 sai que q ao quadrado é par portanto q é par pela mesma razão isso é absoluto eu estou supondo que p e q não são ambos par eu mostrei que tem que ser se eu sou que o quadrado é 2 tem que ser ambos par não tem tá bom? é isso? apareceu mais alguma Eduardo? não, nenhuma tudo certo então tá bom acho que tá na hora boa pra gente terminar obrigado pela paciência de vocês é de novo pedida pra vocês assistirem é a quarta aula do meu curso de 2017 né mandei a playlist pra todo mundo não foi? é e a gente fala sobre ela sobre o material dela dúvidas comentários de vocês na quarta então a gente volta na quarta na mesma hora obrigado obrigado pela paciência vamos aí a gente volta na quarta e aí a gente volta na quarta